Aí firma, nada de pânico, que hoje o espetáculo é nosso Os palhaços tá com as tochas e os dragão aceso A rua é o picadeiro, a bruxa tá aí botando terror Os palhaços maquiados tá solto, hoje ladrão O Chico vai pegar fogo Tá com os palhaços, só monstrão, baguidade Tipo boza, antiguidade, não patati, patata Brinca com os brinquedos, engatilha, aperta o dedo Espalha sangue palhado na porra do picadeiro Falhaço tatuado na rua botando terror Maquiagem na face, escondo o rosto do emprador Mãos atadas, capuça de circo, pegando fogo Os palhaços tatuados brincando de vivo ou morto A bruxa tá na rua, boto, que não se vê Os monstros tá de cima, de golfe e de XT São José do crime, VG dos terroristas Os leque toateando fogo nos robôzinhos Que caem na pilha, os arruem e corredor da morte Prima guerra, não admite falhas Nem pipoca que ramela, VTM, minha quebra Fechado com o parque dos monstros Sintonia nos radinhas, ali o bang fecha fechando Para a Alcárdia, fumaça e jump long neck O abal foi dado do dois mil comandos CHF De presa vem os verme, de fogo vem os treba E o circo pega fogo, lá vai bolinha pra reta Na rua espelho maciço Na tanca tá os bandola, os boy tá no cortiço Sem saber que na gaveta tem um presente guardado Quando o circo pega fogo é os palhado tatuado Pro servir o poder, na lombra do naguilê Chapinha é chapo na missão, fez boy fazer bunda lelê Cafos batambu, bota lenha na fogueira Marshmallow no espeto, praza boa Acalma, filhos Volta aos quilos, a raça parte de Paco Os primos é vibe, contra elbis e mafo Já os trebas, cataratas do Iguaçu O barril vai ser de pó, vou estopim dentro do c... Bem-vindo ao espetáculo, os palhaços sentam o dedo Bem-vindo ao globo da morte, sempre falhado no picarelo O frio, os tambores, a brasa, escute nos firma Tatuamos, boy na frente, tatuamos, boy na frente E bate bala, sangue escorre Bama no bico da automática, na boca do revólver O circo pegou fogo, a lona derreteu o pau É os palhaços tatuados, é os palhaços tatuados E também bate bala, sangue escorre Bama no bico da automática, na boca do revólver O circo pegou fogo, a lona derreteu o pau É os palhaços tatuados, é os palhaços tatuados É isso mesmo feio, o circo pegou fogo E na roleta macabro, os palhaços tiram o coringa do jogo E tela lá os monstros, curte a lombra, sustenta Segurança aos menor, na cinta tem ponto 40 Tira o sorriso do falso, cara pintada Em picadeiro de bandido, só pai assim que dá risada Sempre no pé da letra, segue por sua vez Festa de touca preta, é bancada pelos 1533 O palhaço aqui quer, é que o label com o alecrim Traz a taça com gelo e a garrafa de Godwin Esquenta o prato, enrola a nota é um dois no ratatá Que os firma tá mostrando, tá sempre em cima pra cobrar Querendo o isca, não zol, não aderem rupinol Os palhaços tão na quina de fuzil e parafal O circo pega fogo, todo dia na minha quebrada Quer saber de onde eu vim? Mara o cara Palhaço que é baca, palhaço que é perva Palhaço que é foco, perfeita e tinela Palhaço que é guerra, quer ver a plateia Flaudino de pé, uma de suas ideias Palhaço que é lança, dispensa a melha Palhaço que é esquema e desvia da pedra Palhaço que é fumo do verde da erva Que é que quer? Fecha as cortinas da lojinha, que dá uma olhada O circo pegou fogo e o esposo tá maquinado De chuteira da daus, na contenção das peças Objetivo principal, capital, giro as moedas Cuidado! Tem rádio engrampeado Cuidado! 15 dias tô dando prazo No globo da morte do corredor, a roleta russa roda a bala Facilou os índios de cata, o sangue tá renanã O espertáculo começa, é dia de saídão Vem tipo de bandido boa no gogote pastor alemão No lebrão ao fredo, do tutunus ao pai quembou Floresce o verde do alvorado ao beirabo a um Pipoca ao gudão doce, doce ou travessura O pangue virou o Halloween, os leques tá fuzilando as bruxas Não patati nem patata nem pernilonco e regaço O circo pegou fogo e quem escapou foi os palhaços Sem vindo ao espetáculo, os palhaços sentam o dedo Sem vindo ao globo da morte, sem recolhado no brincadeiro O frio os tambores abraça, escute nos firma Tanto os pai na frente, tanto os pai na frente E bate bala, sem risco Mamar no bico da automática, na boca do revolver O circo pegou fogo, a lana derreteu o pai Os palhaços tatuados, os palhaços tatuados E também também bate bala, sem risco Mamar no bico da automática, na boca do revolver O circo pegou fogo, a lana derreteu o pai Os palhaços tatuados, os palhaços tatuados Música Música